Acontece a convenção partidária do Partido Republicano 10, tendo como chapa para pré-candidato a prefeito do município de Canidé, Cleideão Paulino, e para vice-prefeito de Canidé para pré-candidata, a vereadora Sandra Cordeiro. Representa, gente, só que o povo nunca pode desacreditar que nós podemos. E se nós estivermos unidos, o Canidé sempre vai só melhorar. É a união, é a paz e o trabalho que nós temos que levar para o nosso Canidé. E eu agradeço a todos os canindéenses que se fizeram aqui presentes. Só me dá orgulho e me dá mais vontade de continuar trabalhando firme e forte por todos vocês. Eu amo o Canidé e vou procurar melhorar cada dia mais. O sentimento é de entusiasmo, de energia positiva, de esperança. Nós vestimos a cor da esperança, nós unimos pessoas do bem deste lado para levar o nome da continuidade. Aí liderado pela grande líder que Canidé já teve e tem, a prefeita Rosário Chimenez. E nos orgulha muito fazer parte, não é Sandra? A Sandra está aqui comigo, fazer parte do modelo, da ideia de continuidade da gestão da prefeita Rosário. Então, nós estamos aqui hoje, vários pré-candidatos, chancelando seu apoio ao nosso lado. Vereadores eleitos, que a grande maioria estava no nosso palanque, também assinando embaixo esse processo. População em geral, as pessoas dos bairros, imprensa, zona rural, ônibus que vieram lotados de todos os distritos. E hoje só aqui para garantir, para ratificar a nossa festa. Mas a gente queria deixar uma mensagem para o povo de Canidé. Povo de Canidé. Vereadora Sandra Cordeiro, hoje pré-candidata a vice-prefeita. Cleideon Paulino, professor, pré-candidato a prefeito. Homologando hoje essa dupla, que vai fazer uma parceria muito positiva por Canidé, porque nós temos vontade de trabalhar pelo povo. Nós temos sabedoria, humildade e união. E não há bloco político que não se sustente quando se tem união. Muito obrigado a todos vocês e que venha aí a partir do dia 16 a campanha propriamente dita para a gente visitar casa a casa, rua a rua, comunidade a comunidade e ouvir as pessoas. Sandra e eu vamos nos dividir em alguns momentos, que ela vai para um lado e eu vou para o outro, porque o Canidé é grande. Ela tem uma equipe grande, eu também tenho uma equipe grande. Nós temos os pré-candidatos também. E é isso. Muito obrigado a todos vocês. Foi uma festa linda. Os corredores do Estado todos sabem da gestão da prefeita Rosário em Canidé, do nome dela, que é forte. Em cada corredor lá do governo do Estado sabe que o Rosário Chimenez é uma política que fez seu nome ao longo desses sete anos, muito respeitada, muito habilidosa, construiu um bloco político no entorno dela. E o Camilo reconhece isso quando o Rosário trabalhou, sobretudo no ano de 2022, com a nossa equipe, a equipe da gestão da Rosário, levando o nome do Camilo, do Lula e do Elmano em cada rua do município de Canidé. O que o Camilo está fazendo agora é o reconhecimento justo daquele político que preza pelas suas parcerias nos municípios, garantindo aí o nome da prefeita Rosário como a maior líder que Canidé já teve. Não poderia ser diferente, sendo assim, o Camilo Santana como é, uma pessoa íntegra, um gestor de peso como é. Essa foi a chapa definida pelo Partido Republicanos 10 que aconteceu aqui no nosso município de Canidé. Reportagem de Rinaldo Pinheiro, retornando para os estudos.